Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Olá meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. A partir de agora estamos começando o programa Alta Qualidade. Você que nos acompanha em TV aberta para todo o litoral de São Paulo. E você que vai assistir o Alta Qualidade pelas redes sociais. Obrigado pela grande audiência. Adriana Lima vem trazendo agora quais são os destaques do programa de hoje. Boa semana para você Adriana. Boa semana para você também Cláudio Barazal. E o Alta Qualidade comemora neste mês de setembro 6 anos no ar. E traz no programa de hoje um especial com a volta do desfile cívico-militar em São Vicente. Depois de anos sem desfile, a cidade volta a comemorar o civismo e o amor à pátria. Com um desfile organizado pela equipe do prefeito Pedro Gouveia. E presenças de importantes autoridades, alunos das escolas, atletas e militares. Cobertura completa hoje no Alta Qualidade. A Cacau Center acaba de ampliar a sua loja. Inaugurou seu novo espaço dedicado para os artigos de festas e fantasias. Os empresários da Cacau falaram das novidades e da ampliação. Os detalhes hoje no programa. Doutor Clemente vai responder as perguntas dos nossos telespectadores sobre saúde. Este e outros destaques você confere no nosso programa. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo. Com apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. A partir de agora, nós vamos mostrar o desfile cívico-militar na cidade de São Vicente. E ao meu lado, o comandante hoje do evento. O querido prefeito Pedro Gouveia. Ao lado da primeira-dama, a querida Andréa Gouveia. Que estão trazendo um momento muito especial para São Vicente. Prazer te ver, prefeito. Prazer é todo nosso estar aqui junto com vocês, Barazal. Uma honra no programa Alta Qualidade. Sempre presente na cidade de São Vicente. Eu sempre fico muito honrado com a presença de vocês. Que vocês trazem um brilho especial para as nossas festas. Hoje aqui, retomando com o desfile cívico na cidade de São Vicente. Todas as famílias participando. Todas as escolas municipais. Várias escolas particulares aqui. Prestigiando essa data cívica tão importante. Que é a nossa abertura da Semana da Pátria. E reconstruir os bastidores. É encorajar o vicentino a se envolver nas ações políticas da cidade. A se envolverem nas ações de lutas dentro do município. E isso tudo passa por uma transformação. Uma transformação que não é só aquela que a gente vê no dia a dia, nas ruas. Isso tudo hoje a gente, graças a Deus, tem conseguido dar uma resposta. Uma zeladoria muito mais presente, muito melhor. Serviço público funcionando na cidade. Mas nós temos muitas outras questões a serem tratadas. E nós estamos aí debruçados em cada uma delas. Para conseguir encontrar soluções. E hoje a gente fazendo esse desfile, a gente vê o envolvimento da educação. A gente vê o envolvimento de todos esses profissionais. Nesse trabalho de resgate do Orgulho Vicentino. Então eu fico muito feliz. As famílias todas participando. Isso enche a gente de alegria. Deixa a gente muito emocionado. Eu falo que a minha esposa, Andréa Gouveia. Junto com a sua equipe no Fundo Social. Tem feito um trabalho maravilhoso. Eles estão à frente da gente. Eu muitas vezes chego numa creche, numa escola, num equipamento. As pessoas automaticamente já falam. Ah, o Fundo Social já esteve aqui. Sua esposa já esteve aqui. Eu brinco, digo que o Fundo Social tem rodinha no pé. Eles estão correndo aí para poder fazer esse trabalho. Para poder dar essa mão estendida à sociedade vicentina que tem mais necessidade. Eu acho que em tempos bons e tempos ruins. O Brasil hoje tem tido alguns desafios. A nossa cidade tem bastante desafios. E este tempo a gente precisa estar junto. Resgatar os valores patrióticos, morais, éticos. Essa disciplina. Então é uma delícia ver as crianças envolvidas nisso. Adolescentes, escoteiros. Estamos aí com a polícia. Então é muito importante. Ficar muito feliz com o envolvimento da população. Mas a gente precisa fazer a coisa no seu tempo certo. Para que as coisas fiquem de fato marcadas. E a gente não faça isso de uma maneira em que se torne frágil o feito da prefeitura. A gente precisa fazer algo que seja concreto. Algo que a gente faça para que todos possam usufruir. Então dessa forma a gente vai construir uma cidade melhor. O desfile cívico-militar ao lado do meu querido deputado estadual Caio França. O deputado Caio, que acompanhou atentamente o desfile, viu o carinho de cada estudante, de cada atleta, de cada militar com a nossa cidade. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Muito feliz. Momento mágico hoje aqui. A gente que ama São Vicente, acompanha o dia a dia da cidade. Sabe o quanto é importante que as crianças possam desfilar. Enfim, como símbolo de civismo, patriotismo. Junto com as forças armadas, polícia militar, guarda municipal, vários servidores. Então, momento de êxtase aqui para a gente. Depois de seis anos retornando o desfile cívico na hora da praia, em frente à Baía do Gonzaguinha, que é tão maravilhosa. O Pedro tem uma tarefa dura de poder resgatar São Vicente. A educação é a chave para que as pessoas possam se emancipar na vida. Então, eu entendo que ele está no caminho certo. A gente tem ajudado bastante ele, não só nas obras estruturais, como você falou, mas para reorganizar a rede, ampliar o período de tempo integral de maneira organizada. E acho que ele tem feito isso. Claro, esse primeiro ano, um ano de reorganização. Agora, sem dúvida, indo para o final desse ano. E aí, no ano que vem, com grandes novidades para a cidade, em especial na área da educação. Vamos ter muita coisa de pavimentação, que a cidade, claro, passa por um momento difícil. Então, é difícil. A pavimentação é um custo alto. E os moradores não têm condição de pagar um extra. Então, a gente tem que conseguir recurso. Temos 10 milhões já garantidos pelo governo do estado. O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa muito sensível, equilibrada. Eu penso que ele é o símbolo do equilíbrio, da decência hoje no Brasil. A gente torce muito para que ele possa ascender na atividade política ainda. E vamos estar trabalhando para isso. E aqui na região, ele tem um carinho especial. Sem dúvida, o nosso vice-governador ajuda para que isso aconteça, porque está ali dia e outurnamente com ele. Então, a questão dos hospitais que estão aqui, saúde. A gente tem a questão do turismo, que é muito forte, que gera emprego, gera renda para a região toda. Então, o governador é uma pessoa que eu respeito muito. Passei a admirar lá ainda mais a partir do momento que comecei a conviver com ele. Pela sua maneira, como trata as pessoas e como trata a coisa pública. E no desfile cívico-militar, o encontro com o nosso querido presidente da Câmara, vereador Wilson Cardoso. É um momento importante para São Vicente, a valorização desse nosso povo, a comunidade de São Vicente, que tanto gosta do civismo e gosta de participar. Tudo bem, presidente? Bom dia, Barazal. Bom dia a todos. Um momento especial para a nossa cidade. Conseguimos trazer de volta todos os desfiles. Nossas entidades, nossas escolas, creches estão desfilando de uma maneira muito bonita, positiva. E no momento difícil que vive a economia, que vive o nosso país, trazer de volta o civismo é uma coisa maravilhosa. Aprovando os projetos que são de relevância para a nossa cidade. Nós sabemos que somos os poderes independentes, porém harmônicos entre si. E o momento, o momento Barazal, o momento de união para a nossa cidade. O momento que o poder legislativo e o poder executivo têm que estar em parceria com os 15 vereadores, que têm sido parceiros da gente. O legislativo tem trabalhado em conformidade com o executivo. Agradecer ao vice-governador Márcio França, ao deputado Caio França, também à secretária de educação, todas as escolas que se empenharam, que participaram, o secretariado. Para isso acontecer, não é fácil. Os bastidores são muito complicados. Tem que ter doação, tem que querer, tem que ter compromisso. Nós temos compromisso com o São Vicente, tenha certeza disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Viva La Fruta é o hortifruti mais conhecido de toda a Baixa da Santista. Afinal de contas, traz para você muitas inovações, inclusive o delivery, que faz o maior sucesso. Por isso que estou ao lado do Sidney, que vai contar para a gente, o delivery funciona mesmo. As pessoas pedem e recebem em casa frutas, verduras e legumes selecionados, fresquinhos e rapidamente, não é isso, Sidney? Isso mesmo, Adriana. Você pode ligar para o nosso delivery, que é 3349-6008, e entregaremos direto na sua casa, em toda a cidade de Santos. Toda segunda-feira ou todos os finais de semana temos promoções. Temos açaí com todas as frutas adicionais, temos salário de fruta, temos sucos e lanches naturais. Ou seja, você liga no delivery, que é o 3349-6008. Pode pedir também, através do WhatsApp, mais uma novidade que você confere aqui do Viva La Fruta, que é o 97401-4469. Eles vão entregar em toda a cidade de Santos, frutas, verduras e legumes selecionados por uma equipe que realmente entende do assunto. Qual o endereço, Sidney? Avenida Conselheiro Neves, 483. O telefone você já conhece, é o nosso delivery, 3349-6008. Peça também através do WhatsApp, é mais comodidade também para você. 97401-4469. Vem aí, hein? Mês de setembro, aniversário Viva La Fruta, com novidades, promoções, sorteios, prêmios, brindes e muito mais. Viva La Fruta! Situada há 24 anos em Cubatão, a ABS atende você com credibilidade e confiança. Empreendimentos imobiliários com locação e vendas de imóveis em toda a Baixada Santista. Vou mostrar agora duas oportunidades de vendas para você que quer sair do aluguel e ter o seu próprio imóvel, novo e com valores que só a ABS tem para você. A primeira é uma grande oportunidade para você que quer morar em Cubatão. Apartamentos a partir de R$ 180 mil, com entrada facilitada a partir de R$ 9 mil, entrega em setembro deste ano. E para quem quer morar em Praia Grande, a ABS traz apartamentos a partir de R$ 228 mil, com entrada facilitada a partir de R$ 8 mil. Imperdível! Então não perca tempo. Procure a ABS Imóveis em nossos três endereços. Nossos corretores estão à espera de você. ABS Empreendimentos Imobiliários. Ligue 13 3361 8686 3363 2209 3361 8019. Acesse absimóveis.com.br. Um bom almoço merece toda a qualidade e a saborosa variedade do Boqueirão Express Grill. Traga sua família. Rua Lobo Viana, número 89, no Boqueirão, em Santos. Reservas. 3224 3431. 100% distribuidora de água, cuidando muito bem da sua saúde, de toda a sua família, há muitos anos no mercado. Por isso, eu vou conversar com um empresário aqui da 100%, que é o Antônio Teixeira. Exatamente. Água, como eu sempre falo, água é vida, né? Já estamos no mercado há 16 anos, elevando a qualidade da água, que é a Cristágua. Quem toma a Cristágua serve até para a saúde. O nosso forte são as indústrias e também a domicílio e as pequenas empresas. Nós fazemos distribuição aonde chamam nós estamos distribuindo. E também temos refrigerantes, suportes, temos vários produtos aqui que nós comercializamos. Sempre com aquele atendimento especializado e muito simpático de toda a equipe aqui da 100%. Qual o endereço, Teixeira? Avenida Joaquim Miguel Couto, 840. E o telefone? 3361 9491. Há 16 anos no mercado, 100% distribuidora de água mineral. O CETEP é um centro técnico de especialização profissional, tanto para iniciação profissional, quanto até o término da sua especialização em qualquer das áreas da construção civil. O CETEP oferece cursos nas áreas de eletricidade, nas áreas de hidráulica, aquecimento solar, aquecimento de água, geração de energia fotovoltaica, que é uma tecnologia bastante moderna, bastante iniciante ainda no Brasil. A nossa escola já tem os cursos, tem a área de solda, enfim, todas as áreas ligadas à construção civil você encontra aqui no CETEP. São cursos de curta duração. Aquele que já é profissional da área de construção civil, seja em hidráulica, em elétrica ou na área de construção seca, ele vai se especializar, vai aprofundar seus conhecimentos. Aqueles que querem iniciar nessa área, também temos cursos básicos, são cursos rápidos, tanto a homens quanto a mulheres. Os cursos são destinados a jovens e adultos a partir de 18 anos de idade. Não há nenhuma exigência de escolaridade, qualquer pessoa pode fazer os cursos. Os nossos cursos são subsidiados pelo Sintracomos, pelo Sindicato da Construção Civil, dos trabalhadores da construção civil. Então os cursos são com preços muito baratos, muito módicos, acessíveis a qualquer pessoa. Isto é um trabalho social do Sintracomos. O nosso presidente Macaé faz questão de que o CETEP preste esse serviço à comunidade da Baixada Santista. Procure o CETEP. Rua Júlio Conceição, número 100. Venha aqui pessoalmente, faça a sua inscrição ou faça a sua pré-inscrição pela internet e reserve sua vaga. Estamos esperando você aqui no CETEP de braços abertos para os nossos cursos. Venha! Sintracomos Baixada Santista O Sindicato do Trabalhador da Construção Civil e do Mobiliário Acesse www.sintracomos.org.br Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com o antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179 É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade sem pagar nada para assistir. Olá, Claudio Baraçal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na série da Clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296. Vamos responder perguntas sobre osteoporose. Quero aproveitar a oportunidade para que vocês continuem fazendo perguntas para contato A Sandra Mota da Boa Vista em São Vicente pergunta O que é osteoporose? Quais os sintomas? E a partir de qual idade aparecem? Ô Sandra, olha, a osteoporose é uma doença onde há uma perda do mineral ósseo de tal forma que as trabéculas ósseas ficam mais frouxas, mais frágeis e, portanto, com maior facilidade de quebra do osso. Você pode ter osteoporose intraútero, ou logo depois que nasce, ou na criança jovem, 6 anos, 8 anos, ou no adolescente. Isso é comum e a gente pega muito aqui na Multimagem. Ou seja, existe em qualquer época. O Roberto de Almeida, do Morro dos Barbosa, em São Vicente, quer saber quais são os locais mais acometidos pelas fraturas provenientes da osteoporose? Roberto, muito interessante sua pergunta. Os locais mais frequentemente acometidos são a coluna vertebral e a bacia, a pelve. O rádio é outro osso, que fica aqui no antebraço, que também, precocemente, acontece a osteopenia ou osteoporose. Mas, habitualmente, a rotina nossa é fazer os exames do colo do fêmur e da coluna vertebral, especificamente da coluna lombar. A Maria dos Anjos, da Vila Nova, em Cubatão, pergunta As mulheres estão mais suscetíveis à osteoporose? Por quê? Maria, certamente. O estrogênio da mulher é um facilitador da absorção do cálcio. Então, por isso que na mulher é muito mais frequente que no homem. Porque, como o estrogênio faz parte e na menopausa ele diminui ou até vai em níveis muito baixos, essa absorção fica prejudicada e a mulher tem mais facilidade para ter osteoporose. A Sônia Cacemiro, da Ponta da Praia, em Santos, pergunta A partir de que idade deve ser feita a prevenção da osteoporose? Sônia, olha, a osteoporose existe em todos os tempos, né? Preferencialmente, ela acontece na mulher na fase de menopausa ou pré-menopausa. E no homem, claro que pode acontecer, um para oito, mas também numa fase mais adiantada da vida. E, claro, tem alguns fatores que são fatores predisponentes. O álcool, por exemplo, é um dos fatores. A baixa ingestão de cálcio é outro fator. A não atividade física é outro fator. Temos múltiplos fatores que podem levar a essa osteoporose. O Alexandre Dantas, de Bertioga, quer saber de que maneira a alimentação pode ajudar na prevenção? Alexandre, olha, certamente a alimentação é muito importante, especialmente aqueles alimentos que possuem cálcio. E aí, sempre nós falamos do leite, né? Pode ser desnatado, sim. O desnatado também tem cálcio. Mas leites e derivados é muito importante, mas pode ser qualquer tipo de dieta onde o cálcio seja um elemento importante. E quanto maior a idade, maior a necessidade de cálcio pelo organismo. Então, uma pessoa mais idosa, ela tem mais dificuldade de absorção. Por isso, ela tem que ter uma dieta mais rica em cálcio, ainda do que um jovem. Quero agradecer novamente e abraçar a toda a sua equipe. Agradecer você, telespectador, pela sua audiência. Pedir para que continue nos brindando com perguntas para contato arroba o programa altaqualidade.com.br. No próximo programa, nós vamos continuar respondendo perguntas sobre osteoporose. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Acompanhem agora as novas ofertas da Messias Materiais para Construção. Venham visitar o nosso showroom completo de porcelanatos a partir de R$ 23,90. Cimento a R$ 19,00 à vista. Entregue na sua casa. Areia a R$ 110,00 ao metro. Entregue em Cubatão. E R$ 120,00 ao metro em Santos. E ainda, todo o material hidráulico, elétrico, todo o material de acabamento. Venha conferir. Não esqueçam. Adão não construía porque Messias não existia. Messias Materiais para Construção. Rua São Pedro, 240, Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disca entrega. Ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3-2-9-9-20-58. 9-9-7-12-69-17. É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão Tio Jota. E a partir de agora eu vou mostrar a nova Cacau Center. A Cacau está totalmente ampliada e os empresários, o Marcelo e o André, estão recebendo todos os seus clientes nessa nova Cacau, que está de portas abertas, totalmente ampliada, Marcelo, e com mais produtos, porque os clientes estavam pedindo, não é isso? Parabéns, Marcelo. O que é isso, Claudinho? Você já viu a loja aberta, a loja foi bastante ampliada, aumentamos o espaço em 50%, artigo de época, artigo de confeitaria, artigo de panificação, artigo de embalagem, utensílios, fantasias, decoração, é uma infinidade de produtos. Os cursos são diários, de manhã e à tarde, tem curso para quem já é profissional, para poder ficar melhor, e tem curso para quem quer aprender para ter uma renda. Tudo isso para atender muito melhor o nosso cliente. Hoje nós temos mais de 40 mil itens na loja. A loja agora ficou com um espaço muito legal, é totalmente climatizada, pode fazer calor, pode fazer frio, pode entrar muito mais gente na loja, que com certeza o atendimento nosso já era muito bom, né? A nossa equipe, a gente tem que falar muito bem dela, que a nossa equipe é sensacional. Hoje temos mais de 30 funcionários, e cada um aqui tem a sua importância dentro da loja. Como o Marcelo disse, pintou a oportunidade da gente crescer, e a gente tem que apostar nisso. Então, Marcelo, queria que você levasse um grande abraço ao Cícero, a você, André, e a todos aqui da família Cacau Center, que todos tenham muita prosperidade, porque a gente gosta demais da Cacau, e desejar muito sucesso, viu André? Muito obrigado, Barazal. Espero que todos venham conhecer a loja, a nova Cacau Center, né? Um novo espaço. Um grande sucesso, parabéns, Marcelo. Muito obrigado, Barazal. Continua no mesmo endereço, prefeito José Monteiro, número 744, Jardim Independência, próximo ao Carrefour, é fácil de chegar, agora tem o VLT na esquina, então está muito fácil para chegar, gente. Pode vir que vocês vão gostar muito. Parabéns, João. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Barazal. Parabéns para vocês. O sucesso para Cacau Center, parabéns. E o desfile cívico-militar na cidade de São Vicente, a secretária de Educação, a professora Eugênia, está aqui ao meu lado, está toda feliz, porque seus alunos hoje mostrando bonito na avenida, aí professora, tudo bem? Com certeza, mostrando bonito, porque as equipes são todas excelentes e os nossos alunos são excelentes também. É bastante trabalhoso, a gente já começa em junho essa organização, e a gente já começa fazendo os ensaios, né? Tem um tema, que o tema hoje é São Vicente, célula mater da nacionalidade. Hoje nós estamos com 1.800 alunos aqui no desfile cívico, que dá 5% da nossa rede, né? Porque como o espaço não é muito grande para concentração, a gente traz só uma parte dos nossos alunos. Tem a rede municipal, a rede estadual e a rede particular também, está conosco. Isso é importante porque é o resgate da nossa história, da história do Brasil, é importante essa conquista da independência, dessa autonomia do nosso país. Eu agradeço ao prefeito Pedro Gouveia pelo apoio na realização desse evento. Agradeço ao deputado Caio França, que também nos apoia em todos os eventos que a Secretaria da Educação realiza. E agradeço também ao vice-governador Márcio França, que está sempre presente nos nossos eventos. O evento é de suma importância porque resgata uma tradição que é de todo brasileiro. Tradição de patriotismo, de amor ao nosso país, em que as pessoas se reúnem e vêm confraternizar, raciocinando que é importante que nós pensemos mais no Brasil, enquanto nação, enquanto uma pátria, que precisa rever os seus valores, rever a crença no seu futuro. E só com esse apelo, realmente, de todos os brasileiros, é que podemos construir um Brasil melhor. Voltando o desfile às ruas, depois de mais de seis anos sem desfile nas ruas, isso tudo mostra o quanto que nós estamos empenhados em resgatar esse orgulho do povo Vicentino. Uma festa linda, realmente, conseguimos fazer um desfile aqui que emocionou a todos. Quero agradecer a você que participou conosco, você que torceu junto conosco, nos ajudou a organizar essa grande festa. Parabéns a todos os participantes. Parabéns, São Vicente. Viva São Vicente! E assim encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade, ao lado do meu querido deputado estadual, atuante deputado, querido Caio França. E o Caio está todo entusiasta nesse encerramento do desfile, porque foi um desfile maravilhoso, não, Caio? Sem dúvida, para a gente que é Vicentino, que acompanha a história dessa cidade, há mais de seis anos que a gente não faz um desfile aqui na praia, a Hora do Gonzaguinha, maravilhosa, as crianças felizes, enfim, um símbolo do patriotismo, civismo, que faz tanta falta também hoje em dia, em especial nas crianças que representam aí o presente e o futuro do nosso país. Sem dúvida, vou pedir para aqui o meu querido deputado Caio, leve um abraço ao seu pai, o nosso governador Márcio França, que ele é um homem muito atuante, tem um carinho muito especial por São Vicente e toda a nossa região, mas o Márcio tem um trabalho muito especial aqui para a gente, que a gente manda e homenageia o Márcio, tá bem? Vou pedir para que você me acompanhe aqui no encerramento do programa. Na próxima semana, nesse horário, nessa mesma emissora em TV para todo o litoral, nós vamos retomar com alta qualidade, desejando a todos uma boa semana, porque tudo na vida, deputado, tem que ter... Alta qualidade! Valeu! Obrigado, Caio! Um abraço! Obrigado pela audiência, a todos uma boa semana! Você acabou de assistir! Programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. A Cidade de São Vicente. Alta deepest, construindo a sua mente. Obrigado.